Música Sei que teu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também, sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A falta de bateu e você chorou É, eu sei tá difícil Se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus focados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, me passei fora de hora Que nem sei tá fazendo agora Ligando o ar, cobrado Jorando, querendo me amar E que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil Adorando, querendo me amar Tchau, tchau Tchau E aí